Agora sim, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com informações pra gente do setor policial. Alfredo, a gente fala agora das ocorrências em relação a furtos de moto. Muitas motocicletas sendo furtadas aqui em Três Lagoas. Olá, Ana. Bom dia novamente. Isso mesmo. Os furtos a motocicletas voltaram. Chamava atenção. Teve uma época que eram dois furtos por noite e dias. E agora voltamos a ter novamente esse número recorde de furtos que estão chamando atenção. Ontem a Força Tática realizou... 7 horas e 20 minutos agora. 7h20. Estamos com um probleminha na conexão hoje com o Alfredo. O Alfredo falando a respeito dessas motocicletas furtadas. Já já a gente tenta restabelecer contato novamente com o Alfredo. porque a polícia conseguiu recuperar várias motocicletas furtadas. E daqui a pouquinho, então, o Alfredo traz essas informações pra gente. 7 horas e 21 minutos agora. 7h21. A gente fala agora sobre cursos, viu, gente? Olha, atenção. Estão abertas as inscrições na seleção para cursos gratuitos de espanhol, inglês e libras ofertados pelo Centro de Idiomas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS, com ingresso agora no segundo semestre. Os cursos são de formação inicial e continuada para turmas de níveis básico e intermediário com aulas presenciais nos municípios de Equidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Poranha e aqui em Três Lagoas. São ofertadas ao todo 571 vagas, sendo 140 para novas turmas e 431 vagas para turmas em andamento. Do total, 75% das vagas são destinadas a estudantes e servidores do Instituto Federal e as demais para o público externo. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 10 de junho pela página do candidato no site do Instituto Federal. 7 horas e 22 minutos, 7h22, vamos lá com o Alfredo? Vamos tentar novamente a conexão com o Alfredo Neto? Oi, Alfredo. A gente segue, então, falando a respeito dessas ocorrências aí, furtos de motos e a polícia ontem fez a recuperação de algumas motocicletas. Isso mesmo, Ana. Ontem a Força Tática fazia patrulhamento ali no bairro São João, quando, na região do Buracão, ali no Córrego da Onça, os militares fizeram a fiscalização em uma área de mata onde traficantes têm o costume de se esconder ali para consumir, fazer a venda de entorpecentes e cometer outros tipos de crimes. Ali, os policiais encontraram duas motos, Honda, CG's, Titãs, uma vermelha e outra cinza, que estavam furtadas desde o final de semana e que estavam jogadas ali no matagal e encobertas por algumas galhadas que foram retiradas de uma árvore, na certeza dos criminosos de buscarem mais tarde. A polícia militar recuperou esses veículos e o que chama a atenção, Ana, é que de uns dias para cá, especificamente de uns dias para cá, os furtos de motos passaram de um ou dois aí por semana para voltar novamente para dois, até mesmo três e quatro por dia. As motos estão sendo levadas, algumas são achadas pela polícia militar abandonadas em algum local, outras são depenadas e descartadas, o que sobra em região de mata, região abandonada, e outras acabam não sendo recuperadas porque, geralmente, os traficantes ou os criminosos pegam essas motos, passam para o Paraguai para receber entorpecentes ou simplesmente vendem para receptadores para conseguir dinheiro para adquirir entorpecentes ou até mesmo armas. A polícia militar relata a importância da população nessa ação de denunciar anonimamente no telefone 190, caso veja ali alguma pessoa suspeita do bairro que nunca teve um veículo como moto e de repente chega no bairro andando e, é claro, denunciar também o mercado negro, Ana, porque se não for os receptadores que compram as peças dessas motos depenadas, os criminosos não teriam a capacidade para roubá-las, já que não teriam para quem vender. E é o prejuízo para o trabalhador que a maioria dessas motos, Ana, são furtadas de pessoas humildes, pessoas que estão trabalhando, que dependem desse veículo para ir ao trabalho e ganhar o pão de cada dia ou até mesmo, às vezes, estão pagando aí as parcelas do veículo ainda quando acabam perdendo para os criminosos que não estão nem um pouco preocupados com a sociedade. Infelizmente, Ana, a gente vê que teve uma crescente, uma volta crescente desse número de furtos e esperamos que o inquérito da Polícia Civil, junto com a ação da Polícia Militar, consiga identificar esses criminosos, levá-los para trás das grades para que os mesmos paguem pelos crimes cometidos e dê um pouco de tranquilidade aí para a sociedade de Benhana.